Pessoal, esse cara aqui ó, vai achar mozinho? Vai! Ele quer ir com o círculo santo, ó! Ele tinha um circo aqui na... onde é o teu circo? Onde era? São Cristólo! Tocaram fogo nele! É assado demais, mano! Claro, São Cristólo! Ele ajuda várias crianças lá da favela no seu trabalho social Lá no meu bairro, pessoal, não tem ladrão, não tem saudade Ele vive vendendo um bombonzinho pra poder ajudar as crianças É isso aí! Ó, eu inventei uma máquina que pega ladrão lá do meu bairro Eu peguei... Pessoal, eu peguei uma máquina que pega ladrão Eu peguei essa máquina... Em 30 segundos a máquina pegou 3 mil ladrão Pegar tudo de frente Eu peguei a máquina, levei ela pro terminal Aparecaba Em 30 segundos a máquina pegou 5 mil ladrão Eu peguei a máquina, levei ela no terminal do Siqueira Em 30 segundos a máquina É ladrão de imagem, pessoal! É isso aí, viu! O Charmozinho, ele faz eventos de aniversário, casamento, padizado Se vocês quiserem acessar ele, tá lá no Youtube Charmozinho com SH que eu inventei R.lei É o nome dele, tá? Cara, eu tô muito azalado, mas uma vez eu peguei ônibus lotado Aí só tá no pé e dentro do ônibus Boa azada Aí, já que a gente sabe que só tá no pé e dentro do ônibus Mas que foda porra dessa Tô lotado, né? Tudo bom? A senhora só tá boa? Como anda assim? Tudo com respeito? Vai ser bom, moleque Fala, gente, já tá? Olha que maior que tanto rir ela Como é seu nome? Amém Você tá aqui bem comigo? Não mora nem do ônibus É proibido É brincadeira Tudo bom, moça? Você tá agora na rua agora Mas só que o nosso respeito Como? Sara Sara, tudo bom, né, Sara? Nada, não beijo Como é seu namorado? Não É o que seu aí? Não sei Eu percebi, minha tristeza dele É brincadeira Mas assim Faz quanto tempo você já tá namorando? Já tá doido? Já tá doido? Um ano Ainda se fala Se um ano aí Um ano não é um noivado, não é uma prisão Né? Fala com uma coisa Você já tá peidando, mas pensa Tá? Pessoal, quem ama peida Quem não peida, pera a mão, peida, pera a dor É verdade, moça? Aí, agora ela riu agora Posso comer seu nome com todo o respeito? É Como? Nayara Nayara, Nayara com todo o respeito Você é ele, tá bom? Sim Com todo o respeito Se beleza fosse bem, você tá toda cagada É brincadeira É isso aí Vamos encerrar aqui o nosso show Que vai a Chamozinho da Certa Agora eu tô olhando pro meu pai No meu show Mas é a casa sim, tá bom? Pra quem quiser Contratar o Chamozinho com o telefone Telefone 9 Oito sete Vinte e cinco 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 nove Trinta e um Pode ligar Quem não decorou vai tá lá na No Youtube Sim Eu achei que é uma moça muito especial Já tá pensando na onde? Ela é chique, ela Ei, lei Essa mulher aqui é uma moça Ela é lá do SPT E tá aqui na Fortaleza Pra quem não conhece ela Tá aqui ela Vamos É só na cidade O microfone do mundo Se tu usar o desastre Pega demais É muito Muito obrigado É isso aí pessoal Muito obrigado Pra encerrar pessoal Vamos dar uma salva de palma Muito obrigado Para a Chamozinho Agradece Pessoal Mais uma vez Vamos dar uma salva de palma Para esses dois profissionais Motoristas do Corvador Tem que ser Tá bom Pra você pro Corvador Pra você motorista É isso aí É isso aí Obrigado Valeu Xamãozinho Desce aqui É Xamãozinho Valeu Valeu